Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 21 de outubro de 2022 teremos aí pelo Campeonato Português, pela Liga Portugal, ok? Teremos aí o maior clássico aí de Portugal, ok? Teremos aí simplesmente Porto e Benfica, ok? Bom, neste jogo o Porto vai estar jogando em casa e vai ser um jogo disputado, acredito eu. O Porto tem uma soberania nos clássicos, pelo menos ultimamente, ok? Mas o Porto, como eu disse, vai estar jogando em casa, mas nesse momento eu acho que o Benfica joga um futebol muito melhor do que o do Porto, ok? E mesmo o Porto jogando em casa, mesmo o Porto tendo ganhado do Benfica nos últimos clássicos aí ultimamente, dessa vez aí eu vou acreditar na equipe do Benfica, ok? Eu acho que a equipe do Benfica vai vencer o jogo porque joga um futebol melhor. Então manda aí Porto 0, Benfica 1, ok? Pra mim o Benfica vai vencer o Porto na casa do Porto por 1 a 0, ok? Valeu, até a próxima!